Vou colocar aqui um depoimento para vocês de uma mãe que pratica disciplina positiva e quase foi convencida por algumas influenciadoras que disseram a ela que tarefa doméstica é violento para crianças. Vamos escutar. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tinha um quadro de tarefas aqui em casa com a minha filha que fluía super bem, dava super certo, não era nada de forma autoritária, de forma de imposição. Era um quadro de tarefas que a gente criou juntas, sabe? A gente escolheu, ela ajudou a decidir quais as tarefinhas ela ia fazer, em qual dia e tudo mais. Foi uma coisa muito, muito legal, sabe? Muito respeitosa, assim, e fluía muito bem aqui na minha casa, na minha família. Até que elas começaram a demonizar muito o quadro de tarefas, que era violento a gente impor trabalho doméstico dessa maneira para criança, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, olha, eu vou te dizer. E aí eu parei de fazer o quadro de tarefas, porque eu comecei a me sentir mal, sabe? E aí eu comecei a desandar, assim, eu comecei a me perder, enfim, comecei a entrar no língua, assim, de culpa, de confusão mental. Até que eu comecei a refletir, falei, não, quer saber, só um pouquinho, né? Não tem nada de violento no sistema que eu estava, aqui na minha casa, estava fluindo super bem, inclusive estava fluindo muito melhor, né, do que agora, que eu estou nessa coisa de tudo é errado, tudo é violento, tudo é desrespeito à criança, não pode nem falar, nem o termo, colocar limites, criança precisa de limites, a gente pode usar, sabe? Que sério isso, gente, que algumas pessoas estão falando por aí que tarefas domésticas são trabalho infantil, como se ensinar a fazer a cama e lavar os pratos fosse uma violação dos direitos humanos. Olha, todas as 52 ferramentas da disciplina positiva atendem três necessidades básicas. Aceitação, eu me sinto parte dessa família sendo quem eu sou. Contribuição, eu contribuo de maneira significativa e eu sou genuinamente necessária. E três, de segurança, seja física, emocional ou psicológica. E o problema dessa crítica, que tarefas domésticas é trabalho doméstico, é que ela é reducionista. A criança não vai fazer nada se ela não quiser. E sabe no que isso resulta? Em permissividade, ou seja, a criança não aprende limite, ela não desenvolve resiliência. E o pior, ela perde a oportunidade de vivenciar o verdadeiro senso de contribuição, que é, eu sou capaz de influenciar positivamente o que acontece comigo e a melhorar o ambiente onde eu convivo com os outros, seja em casa, seja na escola. Então, para a gente poder entender a diferença entre tarefa doméstica e trabalho doméstico, vamos entender a terminologia. Tarefa doméstica são atividades educativas que as crianças e os adolescentes podem realizar de acordo com a sua faixa etária, com o intuito de desenvolver autonomia, cooperação, responsabilidade no meio em que vivem, seja em casa, seja na escola. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos pode ajudar a fazer a cama se ela tem capacidade motora, se o ambiente foi preparado para ela, se foi dedicado um tempo para treinamento do adulto junto com a criança. E isso não atrapalha os estudos e o brincar e o lazer. Isso não envolve punição, chantagem e nem ganhar estrelinha. Então, depois que a cama foi feita, a maior recompensa para essa criança é o senso de capacidade, é quando ela pensa, eu sou capaz. E o senso de contribuição, eu contribuo para o bem-estar da minha família. Já o trabalho infantil, ele impõe à criança ou ao adolescente a responsabilidade pelos cuidados, que seria de um adulto, ou impõe os cuidados dos irmãos ou de um idoso, isentando o adulto do papel que é seu, o que não é o caso do áudio que a gente escutou no começo desse vídeo. Os meus próprios filhos aprenderam a cuidar da casa, dos brinquedos, do material escolar deles. Isso não é trabalho infantil, isso é ensinar habilidades para a vida. Eles aprenderam a cuidar mais das suas próprias coisas e a respeitar as coisas dos outros e os espaços dos outros, porque eles sabem que é preciso esforço para cuidar disso. Então, mães, pais, cuidadores, não assumam como verdade que ensinar uma criança pequena a ajudar a recolher os seus próprios brinquedos, um adolescente a ajudar lavando as próprias roupas, vai traumatizar os seus filhos. Avalie o que é apropriado para a idade, dedique tempo para ensiná-los e acompanhá-los no aprendizado dessas tarefas e, no final, todos vão ganhar habilidades de vida, principalmente os seus filhos.